Vou chamar o conjunto dos itens de 11 a 14. São os processos 48.500, 17.29, 2016, 64, 17.30, 2016, 99, 17.31, 2016, 33 e 71.87, 2010, 48. Tratam de requerimentos administrativos com pedido de medida cautelar interpostos pela Interligação Elétrica Pinheiros, a Interligação Elétrica Serra do Japi, Interligação Elétrica Norte e Nordeste SA e Marumbi Transmissor de Energia SA, com vistas à desconsideração de qualquer desconto da parcela variável com atraso de entrada em operação comercial das funções de transmissão. Todos os quatro processos são relatados pelo diretor Tiago Corrêa. Bem, eu apresentarei nos autos de cada um dos processos um voto visto em separado, mas como a argumentação é idêntica para os quatro processos, eu vou ler agora na sessão presencial um resumo dos quatro votos. Então, os requerimentos em epígrafe foram relatados pelo diretor Reiv Barros, do Santos, encaminhado para deliberação na 16ª Reunião Pública Ordinária, de 10 de maio de 2016. Na referida oportunidade, o voto do relator encaminhou pela rejeição do pedido de providências cautelares, com vista à suspensão da aplicação pelo Operador Nacional do Sistema do desconto de parcela variável devido ao atraso na entrada em operação das seguintes subestações. e, após a apresentação dos votos, solicitei vistas do processo. Então, eu requeri vista dos processos por desejar avaliar com mais profundidade as questões relativas à ampla defesa e ao contraditório. Observa-se que, um excerto de um dos votos do relator, que o desconto não teria natureza de penalidade, razão pela qual não há previsão de procedimento contraditório prévio para sua aplicação, nem no contrato de concessão nem na Resolução Normativa 270. Observa-se que, no caso da penalidade, o contrato é expresso ao prever a garantia de contraditório e ampla defesa. Essa exigência, contraditório e ampla defesa, não se aplica ao desconto da parcela variável aqui questionado, pois possui função distinta no âmbito contratual, onde sua terceira subcláusula expõe clara a situação de cumulação entre as penalidades e desconto. Creio que não haja correlação entre a natureza da parcela variável por atraso e a não previsão de procedimentos de contraditório nos instrumentos que regulam a atividade. Ainda que a PVA não se caracterize em penalidade, sua aplicação depende da caracterização fática, descondições expressas no contrato e na Resolução Normativa 270, qual seja, atraso na data de entrada da operação comercial por motivo direta ou indiretamente imputável a concessionária de transmissão, cabendo ao regulado o direito de demonstrar que não poderia ser responsabilizado direta ou indiretamente pelo atraso. Nesse sentido, não é a natureza de penalidade que define a possibilidade ou não de contraditório, mas o fato de haver ameaça a direito. A Constituição considera como direito fundamental que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Mutatis mutantes, também é assim na administração, devendo ao contraditório e à ampla defesa, se assegurado sempre que houver lesão ou ameaça de direito, independentemente de sua natureza. Não vejo de minha parte, portanto, qualquer objeção a que houvesse um contraditório também na fase inicial, ainda que simplificada, considerando que a decisão do INS avança no patrimônio do agente. Não seria de todo indesejável que houvesse uma fase preliminar onde esse pudesse se manifestar antes da decisão final do operador. Com isso, além de garantir os direitos afetados, poderia haver importante economia processual, já que menos pedidos da impugnação de decisões do INS seriam interpostos junto ao anel, como ocorre, inclusive, no caso da parcela variável por indisponibilidade regulamentada pela mesma Resolução 270 que prevê esse mecanismo de análise prévia. Apesar desse entendimento, cumpre registrar que a minha posição sobre a conveniência e oportunidade de defesa prévia foi derrotada por ocasião da 13ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 22 de abril de 2015, quando a diretoria colegiada, por maioria, decidiu que a cobrança do PVA por atraso poderia ser realizada antes do direito do contraditório. Atualmente, considero as entes dessa fase inicial um defeito, mas não considero absoluto. A ANEL supra essa falta a analisar os preços do agente na sua interesa e com as decisões passíveis de pedir reconsideração nos termos da norma máxima da ANEL, a Resolução 273. Paralelamente, não me parece que aquela decisão da diretoria colegiada tenha afastado também o direito do contraditório ex post, inclusive por meio da impugnação da cobrança de PVA. O contraditório ampla defesa são direitos que se sobrepõem a qualquer lacuna ou restrição administrativa e deve ser garantido sob pena de nulidade, em consonância com o estabelecido na Resolução Normativa 372 de 2009. Os procedimentos de rede recontabilizações podem ocorrer em função de eventual acolhimento parcial ou total por parte da ANEL das argumentações apresentadas pelas concessionárias e que possam levar à exclusão também parcial ou total das responsabilidades pelos eventos causadores de indisponibilidades, sejam elas classificadas como desligamentos programados, outros desligamentos ou entrada em operação comercial. Nesse sentido, o próprio procedimento de rede estabelece a possibilidade de recontabilização, que aí a gente colaciona aqui as hipóteses, inclusive cita os valores e as possibilidades todas, para exatamente a análise do contraditório. Em relação, então, ao mérito, como existe o direito à impugnação e estorno dos valores cobrados a título de PVA, cabe em tese a análise de pedido cautelar de modo a se verificar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, especialmente pelo fato da PVA poder atingir valores muito significativos, 12,5% da RAP anual recolhida em quatro parcelas, capaz de gerar dano financeiro e reversível à rentabilidade do empreendimento. Inclusive, na nona reunião pública ordinária, de 22 de março de 2016, foi concedida cautelar, no âmbito do processo 48.500.0047.43.2014, de 58, nos termos no despacho 716. Situação semelhante, com fatos completamente diferentes. Era PVA, mas os argumentos trazidos eram outros, de modo que a diretoria entendeu, numa análise de mérito cabível, um a cautelar. Para os casos, em tela, não é difícil reconhecer um perículo imora, face a esse elevado valor da PVA, mas para o Fumos Buniúris, a questão é mais complexa. Quanto a esse quesito relativo a fumaça do bom direito, observe que os agentes trouxeram alegações de dificuldade, junto aos órgãos ambientais, retraçado de linhas e de negociações para a firmação do contrato de compartilhamento de instalações, sem que, no entanto, lograssem trazer elementos que comprovassem a total irrazoabilidade das exigências postas ou quantificação da demora de responsabilidade de terceiros. Nesse caso, considero que as requerentes, conforme os fatos descritos, incorreram no que se chama responsabilidade indireta. Quanto ao mérito, vejo que este, mais ainda, está comprometido, pelo fato do agente não ter sido capaz de comprovar e aquilatar a responsabilidade dos terceiros no seu atraso. Também as alegações de bis em nida nas penalizações não podem prosperar. A questão já é assunto por demais pacificado nesta agência. Qual seja, a PVA não tem a natureza de multa e, portanto, é possível aplicá-la ao mesmo tempo que a multa pela infração. Em tempo, o registro que não se pode, de plano, considerar rejeitados pedidos de cancelamento de PVA por conta de decisões favoráveis no processo punitivo. Os processos punitivos buscam aferir a responsabilidade direta, enquanto que os pedidos de excludente PVA buscam aferir a responsabilidade direta e também a indireta. Além disso, a análise deve levar em conta os elementos especificamente carreados aos autos para desconstituição da PVA. Estes elementos podem ser complementares ou diversos em natureza ou abordagem relativamente aos apresentados em série do processo punitivo e, por isso, necessitam de avaliação autônoma. A gente já, inclusive, deliberou em relação à independência dos processos punitivos e administrativos relacionados com atraso. Tudo posto, não há como conceder as cautelares solicitadas e nem acatar o mérito do pedido. Então, como conclusão, por fundamentação diversa da adotada pelo voto condutor, inclusive por entender que aquela abordagem resultaria em nulidade do processo, eu voto por, no mérito, conhecer do pedido e rejeitá-lo, restando prejudicada às cautelares. Então, pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.0017.29.16.64, 48.500.0017.30.16.99, 48.500.0017.31.16.33, e 48.500.007.87, de 2010, dígito 48, voto por conhecer o numérito não dar aprovimento aos pedidos, com solicitação de medida cautelar, interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros, Interligação Elétrica Serra do Japi, Interligação Elétrica Norte e Nordeste, e Marumbi, transmissora de NGSA, com vista à desconsideração de qualquer desconto da parcela variável por atraso, da entrada na operação comercial das funções de transmissão. É o voto. Em discussão? Primeiro, eu gostaria de destacar a importância desse voto visto, doutor Tiago, porque permite que a gente possa esclarecer. Ninguém deve ter dúvida com relação a 270. Eu acho que a 270 é uma resolução, na minha avaliação, mais proativa, porque, primeiro, está muito claro o que está na 270, segundo, de forma antecedente, todos a gente conhece o que levaria a 270. Ela tem uma aplicação imediata, diferentemente, nós estamos julgando aqui o processo de 2014, 2015, e ainda não tem uma solução definitiva quando entra no terreno da penalidade. Então, eu acho que a 270 é um avanço, porque deixa isso muito claro. E, com relação ao contraditório, eu acho que o doutor Tiago tem razão, porque é importante que a gente deixe clara a questão do contraditório, mas não se aplica nesse caso específico. Por quê? Porque, na hora em que você tem o cumprimento do regulamento, e percebam que os casos que apareceram aqui são todos casos de excludente de responsabilidade, nós não podemos remeter ao NS, primeiro, que não tem a competência, segundo, não tem nem atribuições, nem o conhecimento específico para julgar a excludente de responsabilidade. Então, como é que eu posso? Cabe ao NS simplesmente aplicar o regulamento da 270. E aí, sim, o contraditório se faz através de um requerimento a ANEL. Então, nesse caso, e é o que efetivamente aconteceu, o NS simplesmente aplicou a 270, por quê? Porque não conhecia detalhes, ela não tem competência, nem atribuições, nem conhecimento, nem equipe técnica suficiente para analisar a excludente de responsabilidade. Cabe a ANEL. Por quê? Porque, uma vez que a gente faz acompanhamento do contrato de concessão, uma vez que nós fazemos fiscalização, e, periodicamente, nós é que temos o conhecimento específico da nossa equipe técnica para avaliar se realmente existe nexo de causalidade com a solicitação do agente de função, do excludente de responsabilidade. É tanto que a própria conclusão do diretor, a minha e a do dozeiro vista, é que realmente não existe excludente de responsabilidade. Portanto, isso aí estaria superado. Agora, com relação ao contraditório, nós não estamos, em nenhum momento, descumprindo o nosso regulamento, porque ele fez o contraditório, e o contraditório foi analisado por que tem competência, por que tem conhecimento, e está negado. E se, por acaso, como ele citou o caso anterior, nós viessemos a concordar com o excludente de responsabilidade totalmente ou parcialmente, consequentemente, teriam um comando para o INS refazer os cálculos da penalidade, digamos assim, do desconto que foi aplicado da PVA. Portanto, doutor Teago, eu acho que foi importante esse voto vista, para que a gente não tenha mais dúvida com relação à aplicação das 170. Não existe o afastamento contraditório. O contraditório existe. Só que o contraditório não é feito no órgão de origem do desconto da ONS, porque a ONS não tem competência para isso. Eu acho que esse comentário realmente é importante, porque, de fato, a norma, como ela foi concebida, eu acho que corretamente, o INS faz lá mesmo o cara crachar. Ele não tem, uma vez constatado o atraso, isso é um objetivo, ele tem que aplicar o desconto. Eu acho que isso é um ganho importante, que foi consciente, digamos assim, o avanço da norma. Agora, é claro que, concordando, não há nenhuma lógica, não haveria nenhuma lógica que não está a ANEL negando o contraditório, a ampla defesa, que isso é um princípio, eu diria assim, fundamental, e nós sempre observaremos. Agora, na fase do processo adequado, como você disse, de fato, não é. Do INS, essa competência, nem poderia ser. Eu acho que está o voto visto, em conjunto com o voto inicial, ele dá clareza a esse ponto. Só queria deixar claro que não defendo aqui, defendendo o processo vencido lá atrás, a etapa do contraditório prévio. Isso está pacificado. E aqui, quem faz a análise de contraditório exposto é, obviamente, que é a ANEL. Agora, é importante ressaltar que a razão do pedido de vista é que havia um possível entendimento na redação do voto relator de que não se analisaria sequer o mérito nessa etapa. Quer dizer, já era também um cara a crachá na etapa seguinte, quer dizer, sem direito a contraditório exposto, porque estaria entendido que não haveria essa análise. Seria um, o contraditório seria algo atinente a processo punitivo. e não, a contraditória é parte de todo o processo administrativo. O que a gente busca é a verdade. Uma vez identificada a verdade, se aplica as regras. No caso aqui da parcela variável, não há efeito suspensivo de cobrança e ela é feita imediatamente lá pelo ONS. E aí, o processo caminha e a gente faz aqui. Mas eu fiquei muito preocupado, a razão pela qual o pedido de vista foi para a gente resolver essa questão semântica e evitar que esses processos possam vir a ser anulados. Eu entendi, por isso eu acho importante esse seu destaque. Em nenhum momento deve se prescindir do contraditório. E o contraditório está sendo feito aqui. Ficou muito claro. Eu acho que isso deve ser registrado, essa sua preocupação e eu concordo com ela. Então, em votação. É, eu voto com o relator. Agora, e o Cli pergunta qual o relator? É original, porque não mudou. Não, mas aqui muda a fundamentação. Mas não muda o resultado, então. Não, mas muda o resultado. Nesse caso, muda. No outro, estava acompanhando o relator. No outro, o meu voto era eu acompanho o relator. Mas aqui também está acompanhando. Não, a razão é completamente diferente de decidir. Não, mas eu entendo. Veja bem, desculpa tentar esclarecer. Na minha compreensão, a razão de decidir pode ser diferente. O que nós estamos é decidindo aqui por acolher ou não, por dar aprovimento ou não. então, a razão de decidir ela pode ser diferente, mas nós não estamos aqui votando o voto do relator. A fundamentação, cada um tem. Nós estamos deliberando aqui a decisão que é só o dispositivo, porque senão nós nunca vamos conseguir. Mas aí eu acho que nesse caso praticamente deve uma atenção, porque toda decisão administrativa tem que ser motivada. E aqui no caso, com todo o respeito, eu identifico que se isso não ficar claro, essa decisão possa vir a ser anulada. Porque a motivação do voto do relator, com todo o respeito, dá a entender em determinado parágrafo que não foi observado contraditório. Se isso não ficar claro, o agente vai levar no judiciário o voto do relator e vai botar o vídeo dizendo que votamos com este voto. Então eu acho que aqui, aí eu não sei se o Reif pode alterar o voto dele para simplificar isso e dizer que adota as motivações ou a gente teria que decidir qual motivação que fundamenta. Não, mas de novo, eu não concordo que seja assim não. Acho que a motivação do voto e eu acho que a discussão aqui levou a um esclarecimento da convergência é de cada diretor. O que nós deliberamos é a decisão, não é o voto. O voto é de cada um que é o seu voto. Inclusive, alguém pode apresentar um voto como eu já fiz várias vezes, reforçando algum ponto, até divergindo a fundamentação em outro, mas o que precisamos colher aqui a posição de cada um é com relação ao que está sendo objeto de deliberação. Então, eu acho que a fundamentação é importante que seja feita e nós discutimos aqui, podemos convergir, podemos complementar, faz parte da reunião toda a discussão da fundamentação. Isso eu concordo com o diretor Tiago, mas na hora de colher o voto é com relação ao que está sendo objeto de deliberação. É por isso que eu acho que não teve alteração, por isso que eu estou votando com o relator. Ok. Ok, também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo, então, que a direita decidiu, por fundamentações que foram complementadas, evidentemente, pelo voto vista, por conhecer e, no mérito, não dar provimento aos pedidos com solicitação de medida cautelar interposto pelas interligações elétricas Pinheiros, e é Pinheiros, interligação elétrica Serra do Japi, e é Japi, interligação elétrica Norte-Nordeste-SA e ENNE e Marumbi-Transmissora de Energia-SA em vistas à desconsideração de qualquer desconto da parcela variável por atraso de entrada em operação comercial das transmissoras já mencionadas. Próximo item.